Abertura do Open Beta, do RF Online, aqui da Novos Coin, e também a nova fase de pré-venda do seu token. Vem que, professor, que conhecimento enriquece! Fala, povo rico tranquilo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um grande prazer produzir conteúdo pra vocês. Antes de mais nada, quero aqui pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece, então compartilhe, deixe teu like, comente, chega mais. Novos Coinverse, eu trouxe aqui essa plataforma pra vocês. Tem um vídeo aqui no canal, é só clicar no cardzinho pra saber tudo a respeito. Eu expliquei o White Paper, expliquei todo o projeto. Que, na verdade, a ideia deles é a seguinte. É ser uma plataforma, como se fosse uma Steam, de jogos tradicionais, começando aí com o RF Online, que agora já é um Play Under. Mas terão vários outros jogos que já fazem sucesso no mercado. E aqui dentro, eles estarão trabalhando de forma integrada com a Web3, através do seu token, que é, no caso, que já está em pré-venda nesse momento, que é o NCV, que é o Novos Coinverse. Então, nesse momento, eles estão abrindo aí a segunda leva de compra da pré-venda, que começou dia 24 e vai até o dia 30 de novembro. E assim que encerrar, esses tokens serão enviados diretamente aí pra sua carteira, serão enviados um dia antes do lançamento. E com isso, você vai poder aí ter os benefícios pra poder vender, rodar, fazer tudo aquilo que você bem entender. No primeiro vídeo, eu expliquei exatamente, dentro do White Paper, como que vai funcionar. Porque, na verdade, pessoal, quando eles estão trabalhando com a integração de tokenização de um GameFi, todos os itens, não somente em si, ganhos dentro do jogo, mas itens de NFTs também serão convertidos em NCV e também, obviamente, mercados internos de venda. Então, é bem interessante e é bem legal a ideia da Novos Coinverse. Então, tem aí um potencial bem grande, tanto pra quem quer se dar bem a curto, médio prazo, com a venda do token, né, pra crescimento gráfico, como também pra quem gosta de GameFi e se dar bem com, aí, renda passiva e ganhos passivos em NFTs e tokens, né. Então, realmente, algo que realmente me chama muito a atenção. E nesse momento, eles estão com um servidor Novos RF Online 100% gratuito. É só você colocar o seu nome, seu e-mail, seu telefone. Quero jogar, então ele vai mostrar um tutorial, tudo bonitinho pra você, como que você vai baixar o game, testar o game. Pra quem gosta de MMORPG, é um prato cheio. A RF Online já é um sucesso no mundo todo. E agora, com esse servidor aqui, Play and Earn, dentro da Novos Coin, realmente é algo bem interessante. E mais uma vez, ressaltando pra você, sobre a pré-venda, tá, pessoal? Ele coloca que um BNB tem essa quantidade de NCV. E mais uma vez, eu sempre bato nessa tecla. Se você tiver conhecimento, se você estudar o mercado e separar porcentagens da sua renda, né, do seu dinheiro pra investimentos diversificados na Web3 para curto, médio e longo prazo, coisa linda, realmente o risco retorno vale muito a pena. E um detalhe muito importante, lucro bom é lucro no bolso, tá? Fez o teu lucro, faz aí, bonitinho, realize e depois reinvista. Vai jogar se você gosta, né? Imagina pra quem realmente curte MMORPG e já quem joga RF online é um prato cheio. E a galera da Novos Coin tá fazendo um trabalho muito bem feito, tá, povo rico? Olha só, aqui mesmo no próprio grupo, tá, um grupo totalmente orgânico, eles não estão preocupados com quantidade e sim com a qualidade do processo. Eles estão colocando tudo aqui pra você a respeito do Open Beta que liberou dia 22, tá? Aqui também nós temos a parte onde eles estão colocando aí e as novas parcerias com streamers da Twitch é a época aí que eu fazia, hein, rapaziada. Eu fazia muita gameplay na Twitch. Hoje a minha vida não permite que isso aconteça, né? Eu não consigo mais ter a liberdade e o tempo pra isso. Eu trabalho muito, né? Então, infelizmente, eu não sou mais streamer. Isso há mais de quase um ano e meio que eu não consigo mais fazer lives. Então, eles estão fechando várias parcerias com produtores de conteúdo que fazem gameplay na Twitch pra poder levar esse conteúdo aí do RF Online, elevar novos coins pra que as pessoas possam aí conhecer. O Andrei, né, que já tá no mercado há muito tempo. Ele tá aqui sempre desejando o máximo possível aí de qualidade em si para os usuários. Ele é o cara muito preocupado. Converso bastante com o Andrei, que é o CEO do projeto. E, cara, assim, desde o início da novos coin, eles já tinham falado comigo que queriam que eu trouxesse conteúdos aqui. Então, eu fico realmente, assim, muito animado sempre de trazer projetos que realmente estão arquitetando uma boa construção pra 2024, que é um ano tão importante pra gamificação de Web3 e também para tokenização criptoativos, né? Então, a PreSale foi liberado aqui a segunda fase da PreSale, tá? Então, aqui tá o link. Todos os links que estão no grupo do Telegram estão na descrição pra vocês. É interessante que vocês entrem aqui no grupo do Telegram pra tirar todas as informações de todas as parcerias que estão acontecendo. É muito importante, sim, que eles façam parcerias com grandes jogadores, com a galera que tem comunidade em RPG, que não é o meu caso, né? Eu, no caso, tenho mais a minha comunidade integrada de Web3. Então, é importante que eles consigam ramificar essas parcerias pra quem realmente leva o game aí diariamente pras pessoas, né? Então, o Tatu aqui pra quem gosta desse estilo tipo Ragnarok, pra quem curte realmente esses estilos, cara, meu Deus, é um prato cheio. Lembrando que aqui no site tem todas as informações, um trailer realmente muito bacana que eles passam aqui. Inclusive, tem partes aí do RF Online que eles integraram aqui no vídeo. Pra quem não conhece, né, o estilo meu, assim, é pra quem gosta, né? É pra quem realmente curte esses estilos de comunidade. Eu costumo falar que esse tipo de jogo aqui não é só a gameplay em si. É o upgrade de personagem, é conhecer pessoas, é fazer amizades, entrar em servidores de Discord, né? Integrar comunidade pra poder gerar level e com isso, obviamente, você ter os seus ganhos, né? Então, o RF Online é realmente uma boa escolha para a Novos Coinverse, tá, pessoal? Então, aqui tem toda a parte do Roadmap. Eu não vou falar tudo de novo pra não ser repetitivo, tá? Mas caso vocês queiram entrar em contato, fiquem à vontade. E também no meu grupo do Telegram, onde eu trago todas as informações de Web3 diariamente, tá? Trago muita informação. Aqui tem tudo que vocês precisarem. Materiais exclusivos, tá? Aqui vai ter livros, e-books, tem links oficiais pra compra, né? E como eu tô falando de link oficial, eu vou bater nessa tecla, eu tô falando isso toda semana aqui, que é a Black Friday que tá rolando da Karspersk. Pô, o rico, 70% de desconto nos maiores pacotes de antivírus da Karspersk, que, inclusive, é o único antivírus que realmente te protege no sistema anti-drenagem de criptoativos. é um grande protetor de Web3 e, usando o meu cupom, você vai aumentar pra 30% a mais do seu carrinho. Resumindo, 70% mais 30% do carrinho, você não vai pagar praticamente nada aí. Vai pagar menos de 15, 18 reais pra um plano de antivírus que custa 120 reais, tá? Então, olha só que bacana, nesse momento tá valendo aí 59,90 aqui pra 5 dispositivos e caso você pegue pra um dispositivo, 41,90 mais 30% de desconto, meu Deus, o bicho vai pegar aqui. Você vai pagar menos aí de 30 reais pra um plano tão bacana quanto esse. Bom, é isso. Gostaria muito que vocês comentassem, colocassem o que vocês estão achando da qualidade do vídeo, do projeto Novos Coinverse. Fiquem à vontade aí pra poder comentar sempre e trazer as informações e compartilhar comigo aquilo que vocês querem. Um forte abraço, tudo de bom pra vocês. Valeu, valeu. Tchau, povo rico. Tchau. 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 Tchau.